Boa noite, eu gostaria de saber se Humberto Guedes tem vontade de voltar com o nome dos engenheiros do Havaí. Não. Próximo. Pergunta pra ele, pra gente. Não, não tem, Alain. Não, tô falando todo carinho, Alain. Não tem, não tem. Isso já foi especulado e tudo, não tem. Alain, com todo carinho do mundo que eu te respondi, fui só simples e curto. Ele não tem vontade. Não tem. O Nilson ia ser baterista do 33 de espada, por pouco não foi. Ah, deixa eu falar, então, eu tenho uma história aí pra falar disso aí. A gente tava fazendo a pré-produção do Simples de Coração, com o Greg Ladani. O Cassio não tava, não, nessa fase aí. Eu entrei de produtor até um pouco depois. É. Cara, e... Era você e o Valadão. É. Mas nessa época aí, na pré-produção, não tinha o Valadão ainda. Tava só eu, bicho, muita coisa pra fazer. Foi no Rock House. Aí, tô ali, o Beto chegou pra mim e mandou essa vinheta aí. Se eu queria tocar batalha com ele, eu não acreditei. Assim, como assim, cara? E quem não me deixa mentir, o Alexandre Alves também tava junto lá. Eu falei, cara... Grande mágica. É, mas sério mesmo, bicho? Pô, fico lusogiado se me chamar, né, bicho? Porra, caralho. Mas, pô, mas aí eu tava pra lançar o disco do surfista, né, na minha banda e tal. Eu falei, pô, mas aí eu vou ter que largar o surfista, parar, não sei o quê e tal. Aí ele fala, pô, é mesmo, né? E o que você indica? O Valadão. Não, pra você que estivesse brincando. Aí eu pensei assim. E na época eu tava fazendo... Fazia vários artistas paralelo aos engenheiros, né? Sempre. Eu tava trabalhando com a Hills Sound Machine, Que era uma banda Que eles faziam uma coisa meio de... Que a Miami Sound Machine fazia nos Estados Unidos Aquelas músicas assim Eles faziam também aqui Só com cover, né? Muito legal a banda. Aí eu ia trabalhar Falei, cara, tem um cara bem legal lá do sul, cara Que ele toca aqui no Rio de Janeiro Você não quer ver ele tocar, não? De repente... Ah, vamos sim. Aí no dia seguinte fomos, né? Eu tava trabalhando lá Foi o Master e foi ele. Aí eu apresentei o Adal Falei, ó Tem um cara querendo falar com você Acho que tem um trabalho pra você Adal, como? Só que foi lá e começou Adal me agradeceu Pô, cara Falei, caralho Foi isso daí, cara Aí eu não fui... Não fui pro 33 dias Aí foi... Foi um pouco Dessa história aí que ele falou Pô, então é o seguinte Quando eu lançar o teu disco Eu vou abrir o show pra vocês Falei, pô, como assim, velho? Aí ele falou, é Tá bom, vambora Aí rolou mesmo Falei, daqui a pouco é depois Falei, não, quero abrir Que legal Foi nesse show da Balrum que eu fui É, foi O Humberto foi um cara bem generoso comigo Posso falar assim, sabe? Aham Todas as brincadeiras O Humberto gostava Sempre gostou muito do Nilson De verdade Sério, muito generoso Sim, de verdade Eu sempre me dei super bem com o Humberto Tenho o que falar Mas assim, tinha uma... Uma química Intimidade Eu era meio sério, entendeu? E o Nilson não E eu contava piada Contar piada não significa não ser sério Sim, sim E o Nilson O Humberto sempre teve um carinho muito especial com o Nilson Legal O Nilson ganhava tudo Tênis, camisa de futebol Eu babando Camisa do Flamengo O Nilson era palmeirense E o cara dava a camisa pro Nilson Virei fazer guia Pô, tem uma história muito legal das camisetas, cara Que a gente tem que contar, cara Cara, a gente foi pro Japão E o Humberto, ele foi patrocinado da Umbro Foi, eu lembro disso Então, cara E a gente ganhava as camisetas que ele não queria mais Ou até a nova É, do Flamengo E fomos pro Japão Aí estamos eu e o Cássio Andando ali pelas ruas de Nagoya Felizão da vida Pô, estamos no Japão Treinando o nosso radar, né Porque todo mundo se perde no Japão A gente não se perdia Tirando foto pra caramba E no Japão tem os bairros cobertos, cara O bairro todo é coberto A gente, né E só de lojinha Como se fosse uma 25 de março Mas muito legal, cara Tudo limpinho, legal pra caralho Aí estou passando eu com aquela juba gigante E me atravessa na frente assim Um japonesinho magrelo, velho Apontando assim, me chamando E apontando pra vitrine Eu não entendi porra nenhuma Aí o Cássio, cara Acho que ele está confundindo você com o jogador de futebol E trouxe uma bola Aí fiz umas contas e baixadinho O cara ficou maluco Aí ele chegou e chamou pra dentro assim O Nilson estava com a camisa da seleção brasileira Eu com a camisa do Flamengo O japonesinho Puxou ele pra dentro Queria camiseta Queria camiseta Não, queria camiseta dele Aí O cara era um colecionador Era fã Aí eu peguei e falei assim Aí eu peguei e fiz um assim Mas e aí Aí ele entendeu Porque eu queria alguma coisa Ele me chamou pra dentro da loja Aí ele trouxe um disque-mei pra mim Que era o supra-sumo do curso mesmo Naquele momento Trouxe um disque-mei e me trocou Falei, bicho Aí eu fiquei emperado Troquei Aí ele trouxe uma da loja da Canão Aí eu vesti Entendeu? Olha só Que legal No dia seguinte Falei lá Aí o Cássio foi E ele não pegou a minha camisa do Flamengo Porra, Cássio Mas eu voltei no hotel Peguei uma camisa que eu tinha Da seleção brasileira Numerada A do Nilson não era numerada Voltei lá e catei uma Pentaxi, meu amigo É porque lá é lixo Você sabe Um ano depois Baratinho É lixo Mas era uma super câmera Que eu pirei Eu voltei pra caramba Fui no hotel Só porque os caras já ficam no Japão Direto já apontando pra cá Já sabendo o que queria Pois é Só que era um bom negócio pra ele, Sal Porque era Não tinha essa coisa Hoje você compra qualquer camisa De qualquer seleção Em qualquer lugar Mas uma camisa da seleção brasileira Original Que era original da Umbra Sim Não tinha E aquilo ali Aquela máquina ali De dois anos atrás Era lixo Aquela lojinha do cara Era lixo Japonês não passa Então Eu fiz um negócio do mundo E o japonês também fez E o Nilson a mesma coisa Mas detalhe Não foi que eu não sou nisso Porque a gente voltou lá Depois de nós Bicho A gente voltou Eu tanto pergunto ele A gente voltou com um discrimandio cada um E uma máquina fotográfica cada um Por quatro camisetas Bicho Massa Olha só Eu vou Não que eu vou dar uma corrida total Mas a gente está chegando a quase duas horas de live Para não ficar muito longo Também A gente vai dar umas passadas É Mas quando o papo é bom A gente não sente mesmo Eu me assustei agora Quando eu estava vendo ali Uma hora e cinquenta e sete de papo O Marcelo mandou bem aí O conhecimento O Tavinho É esse rapaz Tavinho Paz Ah tá É Eu não lembrava O Tavinho Paz é famosíssimo Composte no colobão Mas é O Tavinho O que está se referindo aí É dessa música Negro Amor aí Que o cara estava falando lá Outra pergunta Lá que a gente não entendeu O que Tavinho que era Cara Mas não foi Não foi o Tavinho Paz Que escreveu a versão De Negro Amor não Ele está falando que sim Aqui Eu tenho quase certeza Que não Porque eu acho que O Caetano já tinha gravado Isso lá atrás É Péricles de Sousa Péricles Cavalcante Péricles Cavalcante É O Tavinho Paz É conhecido Mas não Ele Tem composições Com Arnaldo Brandão E tudo A versão é do próprio Caetano Veloso E do Péricles Cavalcante Da música do Bob Dylan É Mas valeu aí Mas valeu Sabatinelli Tamo junto Tavinho Um poeta marginal Tavinho Um poeta marginal Dos anos 80 Foi parceiro do Caetano Foi parceiro do Brandão Do Lobão Dessa galera Quem fez o Eu várias vezes Estive ali com ele Ali na casa do Lobão Muitas vezes Muitas vezes